Fala pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês, nós estamos aqui na zona rural do nosso querido espantagado mais uma vez. Desta vez nós vamos trazer um algo muito importante para vocês. Pessoal, nós estamos aqui onde está tendo uma perfuração de poço artesiano. Você sabe que aqui no Nordeste, por muito tempo, o nordestino sofreu, ou muitos ainda sofrem com a questão das estiagens, da seca, da falta de água, né gente? Mas o governo tem aberto alguns programas aí e aqui não é diferente. Com o apoio de deputados, enfim, aqui é possível hoje o sertanejo ter esse tipo de benefício, ou seja, um poço artesiano. Gente, a gente está aqui para mostrar para vocês e falar o seguinte. Aqui na comunidade tem um representante que é, no caso, o Valmir Barreto. Ele está representando e ele, junto a isso, ele busca parcerias com os deputados. Aí, no caso, o deputado Adolfo Viana fez uma emenda que permitiu justamente que aqui na região sejam abertos estes poços artesianos, gente. Isso é muito importante, isso é muito legal, traz um grande benefício para a população da zona rural. Isso é muito bacana. Então, a gente vai acompanhar com vocês aqui esse trabalho aqui no canal para você ver o quão importante é. E a gente vai tentar falar com o pessoal aí para falar um pouco sobre esse trabalho, como que é isso aqui. Gente, que bacana. E a gente vai acompanhar com vocês aqui no canal. Pessoal, nós estamos aqui justamente na comunidade de Pedra Miúda. Nós estamos aqui aproximadamente 2 quilômetros do nosso Cripto de Patagado, justamente onde tem aqui a entrada para a primavera. E a gente está acompanhando esse trabalho do pessoal aí, o pessoal da Agrossolo aqui, fazendo esse trabalho aqui de perfuração de poço artesiano. Pessoal, olha que interessante, nesse momento o pessoal está trocando ali, aquela haste ali que faz a perfuração, está vendo? Eles vão emendar mais, eu acredito que ele deve ter mais ou menos uma barra de 5 metros. Então, eles vão emendando ali para poder ir cada vez mais fundo. Então, a estimativa geralmente é de 60 metros para encontrar água no solo, né? Bom, pessoal, nós estamos aqui mostrando que tem uma galera aqui acompanhando aqui o trabalho da perfuração do poço artesiano. Pessoal, eu estava conversando com o pessoal aí que trabalha aqui nesse serviço, na perfuração, e eles estavam passando para mim que ali já está chegando aproximadamente 50 metros. A expectativa e também o limite que eles têm aí para perfurar é 60 metros. Aí, passando disso, aí é preciso ter uma autorização, né? Para ver se pode ou não perfurar mais um pouco, né? Para ver se consegue chegar até a água. Mas a gente está na expectativa aqui de ver a água jorrar ali a qualquer momento, viu, pessoal? É isso aí, pessoal do canal. Mais uma vez, o pessoal está fazendo a troca. Eu falo dessas hastes, né? Que faz a perfuração. Eu acredito que deve ter 4 a 5 metros, né? Cada uma delas. A gente vai falar com a galera aí para ver se eles passam essas informações para a gente aí. Olha que interessante, pessoal. Olha aí, pessoal, a expectativa, ó. Está começando a sair ali o terreno mais molhado. Isso é bom sinal. Sinal que está próximo aí encontrar uma veia d'água aí. E com certeza daqui a pouco vai jorrar água aqui, gente. Que legal. A gente está acompanhando o trabalho do pessoal aí, ó. Da empresa Agrossolo, né? O pessoal está fazendo esse trabalho de perfuração aí. Que bacana, gente, ó. Vamos ficar na expectativa aí, porque daqui a pouco a gente vai ver esse negócio aqui, ó. Jorrando água. Que legal. Que legal. Meus amigos, a expectativa é grande aqui, ó. Já está. Eles já encontraram água. Estão perfurando mais para garantir. Olha, que interessante, né? Quem dera os nossos governantes todos tivessem essa visão. Porque se eles tivessem essa iniciativa aí, a coragem e a garra de justamente fazer isso, resolveria o problema de muita gente, principalmente aqui no nosso querido Nordeste, que é sofrido com essas secas, né, gente? Então, se o pessoal tiver um pouco mais de vontade, né, com certeza pode fazer muita coisa, mudar muitas vidas, gente. Isso é super importante, porque a água, ela é vida. A água traz vida para o povo sertanejo de uma forma em geral. Então, a gente fica feliz de ver esse trabalho aqui, gente, porque não há nada mais... Não há riqueza maior do que a água, né, gente? E a gente está vendo aqui esse trabalho da galera aí, super importante. Então, pessoal, nesse momento a galera está fazendo aí mais uma troca das hastes. Agora vai... Já está com 56 metros de profundidade. Já deu água, viu, pessoal? Agora eles vão fazer aí que o mínimo que tem que fazer aí é 60 metros de profundidade. Então, vamos continuar acompanhando aqui, porque a gente vai ter, com certeza, daqui a pouco, belas imagens da água jorrando aqui deste poço artesiano, pessoal. Bom, pessoal, estou aqui com o Silvano, que é funcionário aqui da Agrossolo, que está fazendo a perfuração deste poço artesiano aqui na comunidade. Que legal. Fala para a gente. Já alcançou os 60 metros? Quer dizer, já está alcançando, né? Graças a Deus já está alcançando os 60 metros. A gente agradece. Conseguimos aí através da Codevaspo. Estão trabalhando aí através do governo da Codevaspo aí. 60 metros deu água. Água boa, graças a Deus. E a gente fica feliz em poder trazer para essa comunidade água de qualidade através da empresa Codevaspo e também da Agrossolo também, que trabalhamos aí com a empresa Agrossolo. Está certo? A nossa empresa também, ela vem fazer o teste de vazante. Depois, em seguida, vem fazer a instalação, energia solar, vem colocar a bomba, deixar tudo instaladinho para a comunidade, entendeu? Ah, legal. Esse processo é tudo feito pela empresa também. Que bacana. É, através da nossa empresa também. Através da Agrossolo também, que faz a instalação também. Deixa tudo prontinho aí para a comunidade se desfrutar dessa maravilha. Que legal, gente. Isso aí é o Silvano, que trabalha aqui com o pessoal da equipe aqui, que está perfurando esse posto artesiano. Que trabalho fantástico, sempre importante. Valeu, meu amigo. Agradeço aí pelo apoio aí. Que trabalho sensacional. É isso aí, gente. Água para o sertanejo é sinal de prosperidade. É isso aí, gente. Então, é isso aí, pessoal. Água jorrou. E a gente acompanhou com vocês aqui um pouco do processo aqui da abertura deste poço artesiano. Que legal, né, gente? Então, agora o pessoal vai seguir a caminhada aí. Vai ter água para sempre aqui. Isso aí é, como eu falei, muita alegria, muita felicidade para o povo do sertão. É isso aí. Eu deixo o meu abraço para você. Eu sou Edmilson Silva. E a gente volta a qualquer momento aí, trazendo mais conteúdo legal para você aqui no canal. Eu agradeço. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Olha, eu acho que você deve dar um like nessa matéria, né, gente? Valeu.